Fala meus queridos, aqui fala é Matheus Navarro e hoje eu vou te ensinar a fazer um deadlift eficiente e seguro Esse exercício que você subestima aqui parece que é simples, mas não é tão simples assim Você tem que ter alguns pontos de performance que você tem que ficar atento Pra novamente fazer um exercício eficiente, pega muita carga, fica forte e seguro Então se você quiser aprender a fazer um deadlift e um efeito, fica aí comigo e vamos nessa Pra simplificar o entendimento e a explicação, eu vou separar o deadlift em três fases Duas estáticas, que é a posição inicial, que a gente vai começar a aprender agora A segunda fase estática é a posição final E tem uma fase dinâmica, que obviamente é a transição entre a posição inicial e a posição final Posição inicial, a barra vai estar aqui, tem aqui a anilha na altura, vai estar mais ou menos aqui no meio da canela Primeira coisa, deixa a barra próxima do seu corpo Pense que, lembre que distância é fraqueza Quanto mais distante, maior o braço se alavanca, mais vai pesar A sensação dessa barra vai ser pior Então, traz a barra pertinho do corpo, não tem medo de arranhar a canela não Primeira coisa é essa Depois, quadril na base de potência, de força, a base na largura dos quadris Pegada por fora, pra dar liberdade pra sua perna Posso fazer pegada pro nada, ou a pegada invertida Só recomendo pra quem não tem muita experiência, não faz muito deadlift Comece fazendo pegada pro nada Vai ser melhor, até a transferência pro clean vai ser melhor Então, beleza, vamos fazer pegada pro nada, por fora da linha do quadril Essa aqui é a posição inicial Agora, vamos aqui fazer essa... Vamos aqui pro plano lateral Pra você ver os postos de performance de postura Primeira coisa, o seu ombro deve estar à frente da linha da barra Então, se eu for pra cá, eu gero uma tensão na lombar E também tiro o engajamento da cadeia posterior, que são músculos fortes Então, levanta um pouco mais o quadril, deixa o ombro à frente da linha da barra E aí, o outro detalhe que tá ligado a esse mesmo ponto É o quadril à frente da linha, acima da linha do joelho Então, esses são os pontos da posição inicial E a coluna selada e a cervical Na mesma, acompanhando a linha da coluna Então, não força, senão você vai forçar essa cervical demais Deixa alinhado olhando pra baixo Esses são os pontos da posição inicial, da fase inicial Depois, fase dinâmica Eu tenho que me atentar principalmente pra duas coisas Manter a postura da coluna selada e a cervical também acompanhando E depois, manter a posição do quadril Ou seja, não estifar O que é estifar? Você vai fazer isso aqui, a posição do quadril tá ok E eu estico o joelho antes do quadril Ainda perdi um pouco a postura da coluna Uma coisa leva a outra, um erro leva a outra Então, começa a estender o joelho e o quadril Ao mesmo tempo, eles vão finalizar juntos Vou apertar o joelho e o bumbum ao mesmo tempo Mais uma vez Então, isso aqui seria errado Estifar Ineficiente Movimento eficiente Coluna selada Estende o joelho e o quadril ao mesmo tempo E aí a gente chega na posição final Que é o segundo ponto, a segunda fase estática Eu tenho que estar com o ombro Atrás agora da linha da barra Não precisa estender demais Fazer uma hiper extensão Corpo todo estendido Do joelho e o quadril E um detalhe importante também de eficiência É você deixar o ombro, a escápula Atrás Peito aberto Que aí você tem mais força Você consegue segurar mais a barra Ao contrário do ombro depressivo Que vai acabar levando-se Perdendo a postura da coluna Aqui você tem a contração dos paravertebrais melhores Então é essa a posição final Mais uma vez, deadlift Então é isso meus queridos Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal E compartilhe com seu colega de treino Valeu